Muito fácil, muito conhecido, glória a Deus Estou contigo, ó minha filha Nunca te deixo sozinha Sou Deus que das filhas sempre zelo Muito bem E de ti não esqueço também Aleluia Não abandones meu amparo Eu sou Deus que te guardo Eu te amo Pois provei lá na cruz o meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se cares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó minha filha Seja onde queres andar E ao teu lado Para ti E a... Pelos temores abatida E pela certa ferida Eu também vou com carinho Lá no mundo te busquei E te trouxe para mim Se cares na batalha Se cares na batalha Eu contigo lutarei Se pisarei nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó minha filha Seja onde queres andar E ao teu lado E ao teu lado E ao teu lado Para ti Guiar Se cares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo lutarei Eu contigo lutarei Eu contigo lutarei Não te deixo, ó minha filha Seja onde queres andar E ao teu lado Para ti Guiar Te guiar Oh, aleluia Eu agradeço, muito obrigado